Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando com mais um vídeo de Free Fire aqui para o nosso canal. Se você não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Hoje, dia 17 de novembro, mano, estou gravando esse vídeo aqui de madrugada, são duas horas agora da manhã. Eu esperei dar duas horas para gravar o vídeo, que é o horário que a Garena vai estar mandando aí as recompensas da Pro League, tá? Muitas pessoas já entraram e já receberam, tá? Ela colocou um recado no Twitter dela que ia estar mandando as recompensas a partir das duas horas da manhã. Por isso que eu esperei gravar aqui, você talvez, esperei, né, para estar gravando agora, talvez você esteja entrando pela parte da manhã, então é só você ir no seu e-mailzinho aqui dentro do jogo, que eu vou mostrar onde que é, e você vai estar recuperando aí. Mas primeiro vamos falar disso aqui, o Spadachin Royale Especial, mano, você ganha de qualquer forma, vai do dia 17 ao dia 21. O que é isso aqui, mano? Isso aqui é um Royale Especial, tá? É aqui, da parte aqui, dos Royales, né? Apareceu aqui embaixo, ó, esposa, espadachin. Para quem não lembra, isso aqui veio num passe de Elite, se eu não me engano, ou foi numa incubadora ou algo assim, acho que foi num passe de Elite que veio, tá? E aí tá aqui ela, agora eu já tenho ela, que eu já peguei, né, o pacote Espada do Rei. Mas tem as skins das armas aqui também, ó, que é M4 Gelo, tá? E é todo o pacote da Gelo, né, M4A1, tem a M1014, que é a 12 velha, tem a Famas e a Kar98, mano. Além desses aqui, tem esses fragmentos aqui, esses tokens especiais Brazuca, usado para resgatar a recompensa. Só que eu ainda não sei onde vai ser a troca disso aqui, porque não tem ainda dentro do jogo nada mostrando onde vai ser a troca disso, beleza? Eu tenho 26 diamantes, vou rodar aqui só para mostrar para vocês o que vai vir aqui, né, look zero. Esse evento aqui, ele tem a duração de 5 dias, tá? Ah, vem aquelas fuleiragens, ó, token especial Brazuca. Não sei onde que isso vai ser trocado, porque ainda não tem mostrando aqui, tá? Vamos lá, Esquadrão dos Espíritos, colete tokens pelo Alok, tá? Já estão valendo. Isso aqui, cara, muita gente estava falando sobre isso aqui, ah, eu joguei solo e peguei e tal. Você acha, mano, no solo você acha, só que é bem mais demorado. Se você for em duo ou squad, você vai achar bastante disso aqui, mano. Ali por clock, entre clock e a escola, entendeu? Lá na mil, vários lugares, mano, tem muitos lugares que tem disso aqui, ó. Então vai em duo ou squad, cara, tá? Que aí a cala é certa, beleza? E isso aqui, ó, droparão no jogo, as facas pratas, né? Juntando as pratas com as de ouro para você pegar essa skin aqui, mano. Bem da hora. Vamos fechar aqui. As facas de bronze, cara. As facas de bronze é dentro da caixa de loot, né? Quando você mata alguém, o dead look, que o pessoal fala, tá? É lá que vai ter essa faca aí, tá? Então, um modo mais fácil que tem de você conseguir pegar essa faca é jogando o modo faca voadora. Aqui ela é bem fácil. Só que tem um detalhe, cara, que a Garena colocou nisso aqui que eu achei bom e não. Comenta aí se você achou bacana ou não ela ter feito isso. Essas facas você só consegue pegar seis facas por partida, tá? Então, mais um motivo pra você jogar ou o contra-squad ou faca voadora. Os dois modos, entendeu? Que você vai conseguir pegar bem rápido as seis facas. Porque você matou alguém, na caixa de loot você vai lá e vai ter uma facinha dentro pra você trocar por essa mochila, esse paraquedas ou por aquele avatar e o banner, né? São quatro ou cinco itens que você pode trocar direto por elas, beleza? Pra pegar a mochila, são trinta, se eu não me engano, tá? Já vou mostrar. Jogar um novo modo faca voadora. Isso aqui, cara, muita gente tá tendo dúvida. Conta isso aqui. Ah, não tá dropando. Eu joguei mil partidas e não apareceu. Mano, isso aqui vai aparecer. Deixa eu mostrar pra vocês onde que vai aparecer aquilo ali, ó. Você terminou de jogar o modo faca voadora, você vem aqui, ó, no seu cofre, tá? E você vai aqui, ó, caixa de itens, tá? E você vai procurar aqui uma caixa preta aqui, ó. Essa caixinha aqui, ó, preta. E aqui dentro que vai tá o urso. Você pode ganhar o panda, né? E pode ganhar também aqui os cartões, né? Cartões, vários cartões aqui, ó, de 24 horas. E ouro também, tá? É bem provável que a gente vai ganhar muito disso aqui. Raras as pessoas vão conseguir. Se você conseguiu pegar o panda por aqui, mano, comenta aqui embaixo, porque eu acho que são poucas pessoas que estão conseguindo, beleza? Então é assim que vai funcionar o do panda. Agora vamos falar sobre a premiação do Mundial, do Mundial de Free Fire. Ó, já chegou aqui, eu tô gravando esse vídeo, é 2 horas e 12, tá? Já chegou aqui, ó, o fragmento de cubo e o cartão de mudança de nome, tá? Ainda falta chegar o cartão level 8, tá? E os restantes dos fragmentos de cubo pela quantidade de views que a gente conseguiu alcançar na live. Tá? Teve muita quantidade de live, tá? Teve muita visualização. Então eu acho que a gente alcançou, ainda não sei os dados certos, tá? Se vocês souberem, comentei qual foi o pico de views que teve pra ver se a gente vai ganhar ou não as outras premiações. Mas já tá aqui, ó. Você assistiu, vibrou, sofreu com a gente e não foi à toa. O Mundial é nosso, o recorde também. Comemora o título com recompensas incríveis. Então já chegou hoje, na data de 17 de novembro, 2 e 10 da manhã, tá aqui, ó. Já chegou, vou coletar logo tudo. Opa, não, pagar não, mano, coletar. Coletei, pronto, já tá lá, ó. Agora eu venho aqui, ó, no meu cofre. Outros, aqui, ó, cartão de mudança de nome. Eu tenho dois, aqui, ó, fragmentos, tá? E tem esse aqui que eu ainda não sei onde que vai trocar. Esse aqui, a gente vai trocar aqui, ó. Você vai ver na loja. Tá? E vem aqui, resgatar. Aí aqui tem o do cubo, fragmentos de cubos. É preciso de 100 fragmentos pra você poder resgatar um cubo, tá? Aquele outro token lá, ainda não tem aqui, ó. Tá vendo? Ainda não tem aqui ele, aquele outro. Olha, mano. 10. Quanto eu posso pegar? 5. Vou pegar logo os 5, logo. Aqui, vou pegar aqui. Aqui, quanto eu posso pegar? Posso pegar 10? Vou pegar também 5. Já foi. Esse aqui é bacana, porque esse aqui é honra da guilda. Eu não sabia que tinha isso aqui, ó. Beleza. Então é isso, galera. Vou jogar aqui o modo faca voadora pra mostrar pra vocês como é bem fácil pra você conseguir. E outra coisa também. Na segunda-feira, você pode jogar a hora do rush. O período de troca das facas aqui, ó, da faca de bronze. Você pode trocar até o dia 26, mano. Tá aqui, ó. Até o dia 25 você pode trocar, tá? Até o dia 25. Vou até trocar aqui por um escane aqui, só pra eu zerar ali, ó. Pra mostrar pra vocês como é fácil pegar lá, tá? E a recompensa de visualização... Ah, chegou aqui, cara. Tá aqui pra você receber a recompensa da Pro League de coisas. Você tem que vir aqui, ó. World Pro Campeonato Mundial. Você vai aqui embaixo, ó. Na última opção. E vai ter aqui, ó. Recompensa de visualização, ó. E aqui tem o personagem e o cartão level 8 pra você escolher, tá? Tem todos os personagens aqui, ó. Deixa eu ver se tá todos mesmo aqui. Ah, não tô conseguindo rodar. Manos, tá aqui, ó. São 12 personagens, tá? Tem aqui, ó. A Nikita, o Kla, o Maxine, a Kelly, Misha, Paloma, Miguel, Laura, o Antônio, a Moco, a Laura e o Rafael. E o cartão. Você vai marcar aqui e vai coletar. Deixa eu só ver aqui, conhecendo os meus personagens. Eu acho que eu tenho todos os personagens, mano. Acho que só não tem a M1024. É exatamente o Alok. São os dois que eu não tenho. Então eu vou trocar mais por causa do cartão, né? Eu não vou nem... Poxa, mano. Eu queria pegar... Eu pensei que viria 1024, pelo menos. Mas não vem. Então... Ai, caramba, tá difícil de rodar. Então eu vou pegar como vai vir. Provavelmente vai ser fragmento. Eu vou pegar a Moco. Tá? Só dá de marcar 1. Teve um evento da Garena que dá de marcar vários, cara. Mas esse aqui só dá de marcar 1. Ô, dó, né? Vamos coletar, então. Moco 1 e cartão. Como a Moco eu já tenho, provavelmente vai virar fragmentos, né? E o cartão de personagem. Uhul! Olha ele aí, ó. E a Moco. Tá? Ok. Aí eu vou ver aqui se virou fragmentos. Provavelmente virou fragmentos, mano. O que que é isso aqui? Ah, tá. Coletar aqui. Eu gastei ali diamante, né? Então vamos ver aqui agora o personagem. A Moco eu já tinha mesmo, então... Não deu diferença nenhuma aqui nela. Só mudou que agora eu tenho um cartão level 8 aqui, mano. Vou deixar ele guardado aqui. Não vou usar agora. Quem sabe quando... Se eu pegar o... O novo personagem ali. Como que é o nome dele? Ô, meu Deus. Se eu pegar o Alok. Aí eu vou usar ele. Cadê? Aqui, ó. Cartões. Cartões não. É outros aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tem um. Beleza? Vamos lá, então. Vamos no modo faca voadora rapidão. Só pra mostrar pra vocês. Como é fácil pegar, ó. Entra aqui no modo faca voadora. Não sei até quando vai ficar o modo faca voadora. Naquele banner que eles mostraram lá que ia voltar o modo. Eles não falaram até quando ia voltar, né? Até quando que ia durar. Tá? Antes que você talvez pergunte aí. Tem essa dúvida. Não sei. Até quando vai. No modo faca voadora, cara. Pra quem não sabe como é que funciona. Ele é bem simples, cara. Você tem que matar 20. Pra você ser o primeiro. Ou no tempo de 5 minutos. Quem conseguir matar mais em 5 minutos é o que ganha. Esse modo também é legal pra você colocar aquilo que eu ia colocar ali, né? Colocar aqueles... Ah... Os emblemas ali. As árvorezinhas plantar. E pra tentar pegar diamante. Porque são menos pessoas pra pegar. Entendeu? Então é mais fácil que você conseguir coletar o diamante ali, né? Diamante de graça. Vamos entrar aqui no modo. Aqui é importante. Começou a partida? Já sai pulando, velho. Não vacile em ficar parado, não. Ó. Ficou parado, já vai. Ficou parado, já vai pro saco. Ou! Não... Não fica... Aí, ó. Demorei, pulei ali e já era. Tá? Nossa, cara. Ó. E pra coletar as facas, é na caixa de loot. Aqui, ó. Já tinha um ali, ó. Só que você não pode... Nossa, o cara matou os dois ali. Ó. Opa! Não fica parado. Não, Marcelo. Toma. Oi. É bom quando você pega o embalo, velho. Quando você pega o embalo que sai matando, ó. O cara... Não teve um ali que já pegou o embalo. Já tá com quatro, ó. Ali naquela parte de cima... Opa! Ixi! Já era, velho. Não pode parar. Ó. Aqui é a quantidade de mortes no total. Ó. E aqui é quantos você matou. E aqui é o tempo, tá? A barra branca é o primeiro lugar. E a amarela é a sua. Tá? Então quem tá em primeiro lugar, tá ali. Você tá naquela distância ali pra alcançar o primeiro lugar. Ah, nossa senhora. Eu tô muito ruim, cara. Eu não sei jogar falando, cara. Essa é a realidade. Eu não sei jogar falando. Muita gente fala... Ah, minha dica, eu não quero jogar contigo. Mano, é muito difícil adicionar alguém por causa disso. Porque eu não gosto de jogar falando. Eu jogo calado, entendeu? Eu jogo concentrado, mano. Então... Por isso que eu nem adiciono ninguém, bicho. É raro as pessoas que eu adiciono aqui pelo canal, mano. Eu não... O meu canal... Na realidade, mano... É que meu canal não é... Não é de... De gameplay, né, mano? Meu canal é voltado pra notícias do Free Fire. Então não adianta ficar... No comentário... Ah, joga comigo. O meu sonho é jogar uma partida... Véio. Vai ficar no sonho, ó. Sinto muito. Ah, vacilei, ó. É, eu não tenho o costume de jogar com ninguém, não, mano. Ah, é raro as pessoas que eu adiciono. Tá aí, consegui. Quer ver? Eu vou tentar jogar aqui de boa. Nossa, não dá, velho. Tá difícil. Vixe, o primeiro lugar já tem 11. Cara, ai, mataram ela. Caramba, vixe, o cara me matou lá de cima, não. Ah, ela tá aqui dentro. Nossa senhora, eu morri de novo. Mano do céu. Não, parei. Não dá de jogar falando, não. Toma agora, viu? Viu, só... Sou pra frente. É, doido, tá virando pessoal já, velho. Não consegui matar aquela... Ela tá ali, ó. Vou pegar ela de novo. Tá bugando aqui, meu controle. Ah, mataram ela. Tem um aqui em cima, velho. Tô vendo só as facas passadas. Ai, tá lá em cima o cara. Deu nem de ver. Opa! Ó. Opa, tá lá em cima da casa. Ah, velho. O cara veio pelas costas, velho. Nem vi. Ó lá, os carinhas lá em cima, ó. Toma. Caraca, daqui de cima é muito ruim, velho. Pra matar alguém daqui de cima. Nó. Ó lá. O primeiro lugar tá com 16. Eu tô com 8. Opa, tem um aqui atrás de mim. Tá com 19 já. Tá com 19 já. O cara vai ganhar, velho. 19 pra fazer uma kill só. Consegui. Eu fiz 20. Ó, eu fiquei em... Ah, não. Acabou foi o tempo, cara. Ó, acabou o tempo. Tá vendo? Não, não acabou o tempo não. O cara fez 20 mesmo. Não, eu ganhei. Eu fiquei em primeiro. Acabou o tempo, isso. Deixa eu ver. Como é que foi? Eu acho que acabou o tempo. Eu fiquei em primeiro. Não, eu fiquei em quinto. Fiquei em quinto, cara. Fez 20 mesmo, mano. Fiquei em quinto. Nem aqui eu apareci. Apareci nada. Rodei. Mas é isso aí, ó. E agora eu vou voltar lá. Pra vocês verem como... Como eu coletei agora a faquinha. Tá vendo? É o jeito mais fácil. São seis facas por partida. Mais do que isso não dá. Tá? Então eu vou aqui no cofre. Caixa de itens. Já ganhei uma caixa do panda. Eu tinha cinco. Tá vendo? E agora eu vou ver as faquinhas aqui. World Series. Coleta faca de bronze. Seis facas. Viu? Já peguei seis facas. Então é assim, mano. O jeito mais fácil que tem de você conseguir as facas. Que é uma partida rápida. Cinco minutos no máximo. Tá a partida pra você conseguir pegar. Então compensa, né? Então isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Ah, galera. Outra coisa. Os personagens. Já mostrei pra vocês. Como é que faz pra pegar, né? Caso você não viu. Pulou o vídeo. Você vem aqui, ó. World Series. Tá? Aí você vem aqui. Mundial. Aqui embaixo vai ter uma opção aqui pra você ver. Volta um pouquinho o vídeo aí. Que você vai ver com onde que pega. Beleza? Então vou ficando por aqui, galera. Eu sou Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.